Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros das palavras. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio a cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim Porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos A recuperação da vista Para libertar os oprimidos E para proclamar um ano da graça do Senhor Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele Então, começou a dizer-lhes Hoje, se cumpriu esta passagem Da escritura que acabastes de ouvir Palavra da Salvação Beibra da Salvação Obrigado.